E garra, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de um baita dossiê que eu quero começar com uma provocação. E se existir um gabinete do amor muito pior do que tudo aquilo que estamos comentando ao longo dos últimos dias? Um gabinete capaz de causar mais danos e mais problemas para sua vida do que inúmeras, dezenas, páginas de fofoca unidas promovendo suas narrativas. Do que eu estou falando? Eu não vou adiantar nada do que a gente vai comentar. Eu até preparei hoje porque, para facilitar realmente o entendimento, eu fiz um organograma hoje. Bonitinho, colorido, com as setinhas conectando isso aqui, lota, etc, tudo mais. Vocês vão ver como a vida de vocês em breve pode ser impactada. A vida, a sociedade e diversas coisas que estão acontecendo no Brasil. E talvez o Brasil, que está tão ruim, já hoje, possa realmente se concretizar aquela profecia do Amílio Surita, que hoje é melhor do que amanhã, aquele país que só piora. Mas é isso. No primeiro tema, a gente vai começar falando as últimas atualizações, algumas coisinhas que rolaram em torno do Mindshock, etc, tudo mais. E aí a gente vai mudar um pouco de área a partir do segundo tema. Temos que falar do terceiro a todo custo. O quarto é um complemento, que se não der tempo, dá para deixar para o vídeo de amanhã. Tem total ligação com o segundo e terceiro. Mas o segundo e terceiro, vem comigo. Só vem, só vem, que eu estou empolgado para contar essa história. Mas vamos começar, vamos começar. O caso Mindshock e todo mundo aí, né, que está sendo, né... Sei lá, recebendo holofotes nas redes sociais. Segue sem ganhar muito destaque na imprensa, pelo menos na dita grande mídia, né, na imprensa mainstream. A Globo não fala nada, mas não é só a Globo que está bafando. É Globo, Estadão, Veja, Metrópolis e por aí vai. Por outro lado, a revista Oeste comenta. Fátima Pissarra, dona da Mind8, exclui conta no Twitter, barra X, e restringe acesso a perfil no Instagram. Isso a gente já tinha comentado ao longo do dia de ontem, no dossiê de ontem, mas eu acho importante, quero ou não, isso aqui está em um site, está registrado. Na hora que alguém for dar um Google lá na frente, quem sabe, vai estar registrado um pouco do que aconteceu. Se a grande mídia não faz, a revista Oeste aí está fazendo a parte dela. Aí, a gente comentou ontem também que o site da Mind saiu do ar, ficou fora do ar. E agora ele voltou, entre aspas. Samuel Pancha, jornalista do Metrópolis, coloca aqui o print. Ao tentar acessar o site da Mind8, você se depara com essa imagem do Voltamos Já. Ou seja, vem alguma atualização por aí? Vai tirar alguém que está lá, né? Vai mudar algum tipo de texto? E aí? Por que o site está em atualização? Por que está no Voltamos Já? Bem nesse período que tudo isso está sendo dito. A gente não vai saber, talvez, né? Tão cedo. Tem que esperar o site voltar. E aí, para minha surpresa, teve um portal ligado aí ao consórcio, que comentou sobre o caso, não numa matéria escrita. Eu fiquei procurando no Google se achava alguma coisa, coloquei Vestadão, coisa. E quando eu coloquei o UOL, encontrei um vídeo aqui na plataforma, no YouTube. E eu quero mostrar para vocês, né? O que a gente pode esperar do consórcio, a depender de algumas coisas que possam se desdobrar nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas vou deixar aqui, né? O Sakamoto e o Thales comentando aí um pouco sobre as redes sociais, as questões aí da Shokei Mind, Daniel Penin, etc. Vejamos. O Thales, começando, inclusive, com essa notícia da Mind, Mind8, né? Que aquela agência que agencia, agência que agencia é feio, né, gente? Mas é que tem a conta da Shokei, entre outros influenciadores, que, neste momento, está um bafafá nas redes sociais. A oposição, principalmente a Bolsonaro, está acusando o governo Lula de ter, nessa agência, nos perfis por ela, administrado uma espécie de falange petista, né? Milícia petista, né? Como é que se analisa esse caso? Olha, eu fico impressionado. É com a cara de pau da rapaziada, desse tipo de gente. O Daniel Penin, ele fazia, tentava vender, oferecia um emprego para as pessoas de 500 reais por dia e garantia que, se elas não ganhassem 500 reais por dia vendendo as coisas dele na internet, divulgando as coisas dele na internet, ele daria 10 mil reais, quer dizer, um tipo de prática que é conhecida como trambiqueira em toda a internet, ninguém mais que tenha algum tipo de conhecimento cai nessa, mas ele conseguia vender. Essa gente consegue vender terreno na Lua, né? E aí acusa... Uma prática que é bem conhecida é quando um jornalista, ao invés de tratar sobre os fatos que estão sendo colocados na mesa, ele se debruça em desumanizar uma pessoa, em descredibilizar uma pessoa, para ele não precisar falar do fato. Você desumaniza alguém, você descredibiliza essa pessoa, logo, qualquer coisa que esta pessoa a falar não presta, é tipo Bolsonaro falar, né? Bebam água, não, vai ter uma matéria amanhã da Globo falando, olha, beber água é ruim, não beba... Ai, rapaz, não é de beber água, é complicado, viu? Por quê? Porque Bolsonaro falou. Então, assim, isso aqui é manjado. Você vê, né? O ódio, o ressentimento, o padrão da turma do consórcio. Aí ele continua. Os outros, os outros é que são trambiqueiros, eles fazem isso, eles, essa acusação, então, ele bota números de governos anteriores, quanto o governo Bolsonaro, o governo Temer, pagaram essa agência como sendo coisa do Lula, quer dizer, faz uma confusão tremenda e continua com a cara de pau, como se nada tivesse ocorrido. Eu fico muito impressionado, muito impressionado como é gente que ilude os outros e que acusa quem está trabalhando de iludir. Gente, vem cá, quem que está falando de financiamento? Porque, assim, esse nunca foi o ponto. O que está se comentando nas redes sociais é uma possibilidade de perfis, né, diversos perfis, com alcance gigantesco, estarem propagando juntos temas totalmente artificiais e enviesados para tentar avançar com certas agendas. E quando você dá uma olhada nesse perfis, você vê que, rapaz, todos eles são de esquerda e possuem, né, uma certa simpatia gigantesca com a turma do governo. É isso que está sendo colocado na mesa. Mas olha como é que o consórcio narra. Olha como o consórcio narra. Grava isso, grava isso. Aí, aqui é uma postagem. Eu acho que pode deixar claro o que é que o pessoal está encafufado. Você vê o rapaz aqui, ó, Júlio Beltrão. Influenciadores pela democracia. O presidente Luiz Nácio Lá da Silva e a primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, se reuniram com um grupo de influenciadores digitais, estive presente, representando os projetos sociais e a potencialização de pautas como diversidade e tudo mais, papapá, da Mind. Ao lado de talentos como Ana Hickory, Luana Xavier, Gleice Damasceno, Raul Santiago e Ivan Barão, eu sei que é da Mind. E representantes da Banca Digital, nesta quarta, dia 8, no Palácio do Planalto. O grupo Influenciadores pela Democracia será uma das frentes criadas pelo governo para discutir ações de combate à desinformação e pulverização de pautas importantes e projetos sociais do governo Lula. Então, esse aqui é o principal ponto que as pessoas estão comentando. Essa simbiose, o que está acontecendo? Perfis notoriamente propagadores de mentira. Porque agora tem até o ranking do Twitter, veio a calhar, foi lançado aí no dia de anteontem. E o primeiro lugar mundial de perfis que mais receberam checagens é a Choquei. Vejam como são as coisas. Então, isso que as pessoas estão comentando. Mas, você está comentando isso, aí o cara fala, não, o Daniel Pinin pegou lá os valores que a Mind recebeu de todos os governos, está botando tudo junto, está falando que é do Lula. Não, ele não fez isso. Ele só falou que a Mind recebeu dinheiro federal. Ele não falou que foi do Lula. Em nenhum momento ele falou isso. Já é o Tales da UOL que está distorcendo. E aí, vejam como são as coisas. Ele não trouxe essa postagem de forma aleatória, só para falar, olha aí, olha os liberais, olha os liberais. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês já vão entender. Vem comigo. Não torce o bico ainda não. Daniel Scott é um famoso liberal do Twitter. A Mind 8 também recebeu dinheiro do Bolsonaro. E é um liberal de direita. Prise-se. Isso é importante. Vocês vão entender por quê. A Mind 8 também recebeu dinheiro do Bolsonaro. É mais ou menos aí a denúncia que o Tales está fazendo. Meu caro, entenda que existem pessoas que ficam indignadas pelo governo gastar dinheiro com manipulações de influenciadores, independente de quem esteja no poder. Nem todo mundo defende atitudes erradas em função de quem as comete. Sabe qual foi o dinheiro que a Mind recebeu durante o governo do Bolsonaro? Foi menos de 40 mil reais em duas prestações de serviço para o Ministério da Saúde do Mandetta, que foi demitido. Ponto. Ponto. Eu acho que está claro que as pessoas que trabalham na Mind, a empresa, a ideologia deles, é totalmente oposta do que Bolsonaro defende. E é para prestação de serviço. É beleza. Aí, com isso em mente, um liberal de direita, fazendo questão de pagar pedágio para mostrar suas virtudes, juntando o que o consórcio falou, aqui só para mostrar, né, ontem de manhã, Bolsonaro estava aqui, ó. Nos vídeos de 8 minutos e 10 segundos, e o de 10 minutos, fortes elementos de abuso de poder econômico e disparos em massa, né, o verdadeiro gabinete do ódio praticado pela chapa vitória. Aí o Bolsonaro fala, ele está criticando, olha o ponto que ele está batendo, não está falando de agência, de receber nem nada. Junte tudo isso, e comecemos a olhar aqui algumas coisas que os nossos deputados falaram. Primeiro, o Daniel Freitas. Atenção. Diante dos horrores que foram expostos, estou protocolando neste exato momento uma denúncia no Supremo, no TSE, na PGR, contra a agência Mind, seus sócios e seus influenciadores agenciados. Também estou protocolando para a quebra dos sigilos bancários e telefônico dos empresários, donos da agência. E tomando algum tipo de ação a nível jurídico, acionando a justiça. Eu não sei qual o conteúdo, né, e o que está passando na cabeça dele, qual caminho ele está tentando seguir. Mas para mostrar para vocês, aqui ó, deputados agindo, acionando aí a justiça. Eduardo Bolsonaro também fez um resumo, falando o seguinte. A repercussão do maior escândalo da Mind. Primeiro, a família da Jéssica Canedo processará choquei, acionando as vias legais, calúnia, difamação, o que prova que a internet não é uma terra sem lei. Item 2. O PL entrará com ação eleitoral, o que também não é uma ação política, mais uma ação judicial, no âmbito da justiça. Vamos tentar resolver na justiça. Entrar com ação eleitoral. Quarto ponto. Vou pular o terceiro por hora. O requerimento meu, né, do próprio Eduardo Bolsonaro, da Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle para convocar a SECOM e eventuais ministros de Lula, né, prontos. Deve ser uma turma aí que... Você tem alguma proximidade com os influenciadores? Fazer questionamentos? Você está utilizando as ferramentas que você tem. A CFFC, na maior parte do tempo, ao longo do ano passado, né, ela ficou na mão da direita. A presidência na direita, então você conseguia realmente tocar ali. Foi a comissão que mais convidou ministros, mais causou problemas para o Lula. Você tem um controle dentro dessa comissão. Essa comissão está mais à direita, em sua maioria. Quinto item. O deputado Gustavo Gaia representou criminalmente no MP mais uma medida, que você foi lá, assinou o judiciário, e aí vem a medida 3, que agora a gente vai começar a conectar desde a UOL, o liberal, o Bolsonaro está falando, algumas ações. Eduardo Bolsonaro nos disse que oposição inicia a coleta de assinaturas para a CPI da máfia digital, na Câmara, encabeçada por Gustavo Gaia. E aí, vejam só, as pessoas começaram a falar de CPI. CPI, 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 CPI. Antes de fazer um juízo de valor disso, o site oficial do Senado, explicando como funciona uma CPI, e eu acho que isso daqui é importante, o que é e como funciona uma CPI. Eu quero falar sobre dois itens. O primeiro, leitura e indicação de membros. Conferidas as assinaturas, a CPI é oficialmente criada com a leitura do requerimento em plenário. É feito o cálculo de proporcionalidade partidária e o presidente da casa solicita aos líderes a indicação dos membros. Ou seja, quanto maior a sua bancada, maior a quantidade de membros que você pode indicar. Eu até acho que o termo instrumento da minoria, porque eles falam que a CPI é um instrumento da minoria. Eu acho que não é. Porque para você instaurar uma CPI, beleza, você só precisa de um terço da Câmara ou um terço do Senado. 171 assinaturas na Câmara ou 27 assinaturas do Senado. Mas, uma vez que a CPI está instaurada, a composição dela é proporcional. É proporcional. O partido pequeno talvez não tenha nenhuma cadeira. O PT vai ter várias cadeiras. O PL vai ter várias cadeiras. O PSD do Kassab também vai ter. O PP do Ciro Nogueira do Lira também vai ter. O MDB do Balea Rossi também. E por aí vai. Por aí vai. Hoje, com a configuração nacional do Brasil, vendo o que aconteceu ao longo do ano passado, sabendo que o cenário político não mudou, os partidos da base continuam na base, o Lula continua com o poder das emendas, continua com a proximidade do Artulira, continua com a proximidade com o Kassab, com o Balea Rossi, com o Marcos Pereira e todos os outros partidos que têm uma bancada significativa. Quem vocês acham que vão ser os membros de uma CPI? Com quem vocês acham que vai estar a maioria em termos de esquerda e direita? Teremos mais membros de direita ou mais membros de esquerda? Essas são as regras. Não é, ah, eu gosto, ah, eu... Não, a regra é essa. É proporcionalidade. Instalação. A primeira reunião do colegiado é aberta para a eleição do presidente e do vice. Depois é feita a designação do relator. Em geral, se não for assim, tem votação. Um acordo garante às maiores bancadas o direito de ficar com a presidência e a relatoria. O que a gente observou na CPI do dia 8? A presidência ficou com a União Brasil. Tem três ministérios. É base do Lula. E a relatoria? Eu falei Zane Gama. Atualmente ela está no MDB, eu acho, né? Dito isto, antes de fazer os meus comentários, quero mostrar aqui os comentários aleatórios de algumas pessoas. Perfis aleatórios. Estavam comentando no Facebook. Eles não estavam comentando no post do Eduardo, estavam comentando em outra postagem, mas falavam sobre CPI. Você vê ali, ó, Médicos pela Liberdade. Infelizmente não vai dar em nada, assim como as anteriores. O Centrão vai entregar para o governo a relatoria à presidência. E vai sobrar como resultado a aprovação da maldita PL, a PL das fake news. Ao final da CPI você apresenta um relatório, uma indicação, uma sugestão de lei, ou uma possibilidade de indiciamento, que o Ministério Público vai analisar o relatório para ver se apresenta a denúncia ou não. Temos que pensar em outra forma de combater o desgoverno que não seja a CPI. A Vanessa Navarro pergunta, para que a CPI? Para ter um relator conivente com o culpado? Um relatório final que indicia inocentes? CPI não, é preciso denunciar. Não perder tempo com a CPI, que não acarretará em nada, como todas as outras. O Marco André fala o seguinte, e quem vai proteger a CPI da presidência e relatoria ser da base do governo? Vamos colocar Randolph como presidente e o Janandes como relator? Está perguntando? E por fim, o Wellington Santos. E no final da CPI, a relatora deve ser uma Lisiane Gama da vida. vai propor prisão de uns 10 deputados da oposição, uns 500 influenciadores também da oposição e de quebra, a prisão do ex-presidente, a prisão de Bolsonaro e a aprovação da lei da censura com as pitadas de crueldade incluídas no texto. Façam print e me chamem quando removerem a lona. E aí, eu pergunto para vocês, a gente está adiante. Eu já falei do cenário político, vocês veem os partidos, todos na base do Lula. Quando a gente sai disso, você vê, olha o que o consórcio está fazendo. Vou nem falar do consórcio. Olha os liberais de direita. Os liberais de direita estão preocupados em demonstrar a virtude. Estão demonstrando muita virtude. Muita virtude. Muita virtude. Nossa! Eu cobro o que é errado, independente se é Bolsonaro ou não. Muita virtude. Ninguém estava ali, então, aquele post de bocô. Os liberais de direita já mostraram que não conte comigo. Não conte comigo. O consórcio, não conte com ele. Mais do que isso. Pessoal, a Mind é uma agência que presta serviço para o PIB nacional. Além de todo o apoio que o Lula já tem no Congresso e as ferramentas que ele tem para garantir apoio, além de a simpatia do Poder Judiciário, imagine as maiores empresas do Brasil no pé do ouvido dos deputados, senadores e quem quer que seja. Assim, vocês têm um pouco da noção também da briga que é uma CPI da Mind? Muita gente fala que o Centrão é a marionete do mercado financeiro. Já viram a quantidade de bancos que já foram serviços com a Mind? Vocês acham mesmo que eu não sei se vocês acompanham a CPI das americanas, a CPI das americanas com tudo o que aconteceu, mesmo com a imprensa narrando, o relatório final não indicia ninguém. Mesmo com toda a imprensa comentando, mesmo com grande parte do mercado financeiro puto da vida, não indicia ninguém o relatório final. Aí eu escrevi aqui, humildemente, você tem total liberdade para discordar de mim, mas o que eu vejo, como eu vejo os casos, a expectativa, o que é que passa na pessoa que quer uma CPI? Eu acho que a pessoa que quer CPI, ela está falando CPI não pensando na situação, mas porque ela quer algum tipo de resultado, ela quer algum tipo assim, cara, faz alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar desse jeito. Aí quem sabe, expor a esquerda, ela está preocupada com isso, mostrar o que está acontecendo, que a imprensa abafa, colocar fim dessa falsa viralização de conteúdo, que você vê que é artificial, artificial, você pega, todo mundo comenta sobre o assunto, você sabe, mas o povo não quer saber, quem sabe chegar no lulismo, expor, olha, está vendo aí? Mas a realidade, o que é que eu acho que vai ser? Uma nova CPI, eu botei CPI porque cabe numa linha só, a CPI que está na mão da esquerda, vai investigar a direita, e no final do relatório vai propor uma lei de censura, você vai gerar todo esse ambiente e tentar passar uma pele 2630. É como eu vejo as coisas, olhando todo o cenário e o que eu apontei para vocês. Gente, cadê as pessoas de direita no Brasil, tirando os tais bolsonaristas que estão comentando esse caso? Na hora que o Lula fala do déficit, não que a gente não vai cumprir o déficit, aí aparece aqueles se é fez, aquela turma do mercado financeiro, meu Deus, o que está acontecendo? Absurdo, aparece a turma do novo, e agora? Cadê? 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 Cadê a valentia? Cadê todo esse pessoal? Então assim, reflitam sobre isso, reflitam. E aqui mais dois comentários de pessoas comuns, esses comentários aqui realmente foram feitos soltos, não foi em resposta em ninguém. Rafael Gloves. A CPI desta missa digital que comete de ver... Eu falei, né? Servirá apenas para entregar nas mãos da esquerda o protagonismo da investigação. A questão é criminal, não é política. E a Soraya fala, em vez de fazer uma CPI, trabalhem para que essa PL 2630 não seja aprovada. Mostre aos indecisos que vai contra nossa Constituição. Conversem com a bancada evangélica e ruralista. O Messias vai tentar, a pedido do Dilmo, convencer os evangélicos sobre a PL das fake news. foco na PL. Uma notícia aí divulgada pelo bastidor, é a tarefa do Jorge Messias, o AGU, agora, no início de 2024, convencer a bancada evangélica, ele é evangélico, que a PL 2630 é boa. Então, eu acho que a gente precisa dosar um pouco a expectativa para a realidade, nesse caso. Se não, eu acho que corre um sério risco da coisa se virar contra a direita. Eu entendo a expectativa, eu acho que todo mundo quer vencer, todo mundo quer marcar um gol. Mas veja o próprio Eduardo Bolsonaro, ele falando, ó, o pessoal já representou o Ministério Público. O Eduardo protocolou, inclusive, não tem a ver com essa questão da choqueia e da mind, mas, protocoleu o PDL para assustar o decreto 11.856 do Lula. Política nacional de cybersegurança. Quem sabe usar esse caso aí da choqueia e da mind para mostrar, cara, olha o que é a turma da esquerda. Deputados, deputados, botem a mão na consciência. Vocês vão aprovar a PL 2630 desse governo? Vocês vão entregar na mão desse governo? Deputados, vocês acham que é normal o Lula instaurar uma política nacional de cybersegurança via decreto? Utilizar essa situação para coisas assim. Eu acho que você consegue mais frutos. Eu entendo a insatisfação de todo mundo. É um tapa na cara. Você vê que as pessoas que acusam a direita de fazer acontecer, quem realmente está aprontando são eles. E o Dardo fala, decreto prevê como objetivo, abre aspas, desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controles destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais. Leia-se, censura, além de invadir a competência do Congresso. Outra coisa que é até que eu não sei o que poderia ser feito, mas acho que é um ponto aí também a ser questionado do que está acontecendo, é e vou ser sincero para você, diante de tudo o que está acontecendo, eu fico me perguntando o seguinte, o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo, está em uma zona cinza. E você olha e fala, rapaz, vocês estão fazendo isso? Mas como é que você vai falar que está fazendo isso? Está meio no limbo, em um espaço que está entre é de boa, não é tão de boa assim, vocês estão falando que está errado, mas não sei se existe uma lei para falar que está tão errado assim, então não tem problema. O Conar, que lida com o anúncio, por exemplo, está calado, dormindo em besta esplêndido. E outro ponto que a turma estava colocando é o seguinte, a que ponto essa turma das páginas de fofoca conseguem influenciar o debate? porque você vê o Mark Huffles, o Hulk da Marvel, ele estava ali respondendo contra o pele do Marco Temporal, marcando a Choquei. Muito estranho. Aí a Paula Schmidt pergunta, olha quem mandava a mensagem para a Choquei, será que ele cobrou para esse ativismo se sim quanto? Quem o pagou? São questionamentos que a gente fica se questionando. O que está acontecendo? Até onde vai essa ação internacional no Brasil de atores famosos? Será que tem alguém fazendo na ponte? A Fátima Pissarra e os parceiros delas são pessoas que em um trânsito gigantesco ela tem ligações inclusive com a criação da Vevo. Era um portal que tinha música no início da internet. É uma pessoa que já trabalhou lá fora, um remonte da Microsoft, já trabalhou na Nokia. Assim, até onde vai esses tentáculos? Perguntas que precisam ser feitas. Mas eu acho que via CPI os frutos não serão dos melhores. Aí, eu vi aqui um ponto que eu acho que é bem bacana. Gostei muito desse breve comentário, essa breve análise aqui do professor André Uliano. Olha o que ele diz. Ele fala de uma situação genérica. A análise de uma democracia nunca pode se limitar ao seu... Deson aqui para ficar mais... Lembrei que eu te deson, né? Porque a letra pequena. A análise de uma democracia nunca pode se limitar aos seus elementos formais. É necessário examinar como as relações reais de poder e influência que são decisivas num regime democrático sadio ocorrem de fato. Por exemplo, um regime pode formalmente assegurar a liberdade de imprensa e expressão, mas por diferentes modos manter um oligopólio da opinião circulante entre os grupos simpáticos ao poder estabelecido. Não, é livre, você pode falar o que quiser, mas... Existem algumas pessoas que têm mais força, né? Têm mais espaço, têm mais engajamento, têm mais estrutura e leis, regulamentações continuam a aparecer que fazem com que essas pessoas que estão no topo continuem no topo. O resultado no mundo real desse sistema formalmente liberal será exatamente o mesmo de uma ditadura. Eu estava falando com minha irmã, acho que no dia do Réveillon, horas antes de ser Réveillon no Brasil, já era dia primeiro aqui, e a gente estava batendo papo, eu falei, minha conclusão de 2023 é que o Brasil, desde a proclamação da República, é um país liberal. Porque no final do dia, o tal liberalismo, ele é aplicado no Brasil, você tira o Estado da equação, e aí você deixa a selva do mercado se autorregular. E aí os gigantes, e vocês já viram quem são os gigantes do Brasil, né? Vocês sabem quem são os bancos gigantes do Brasil, vocês sabem o tipo de agenda que eles promovem, as pessoas aí do mercado financeiro, vocês conhecem quem são os gigantes dos meios de comunicação do Brasil, o jogo é livre, e aí eles não recebem nenhum tipo de punição, e eles sentam a bolacha, e a gente, e vocês veem aí como é que tá, né? A coisa no Brasil é tão desproporcional o tamanho de alguns players, alguns agentes, alguns entes, que eu acho que pra você conseguir realmente que existe uma liberdade econômica, uma liberdade de expressão, uma liberdade de competição, o Estado, não é que o Estado precisa sair, o Estado precisa meio que entrar pra garantir, ó, irmão, peraí, você tá grande demais, você tá grande demais, peraí, pô, você tá abusando do pequeno, você tá promovendo leis, agendas, quer um exemplo? Ano passado, a Febraban passou, é uma regra aí que agora pra receber empréstimo pra figuríficos, você vai ter que provar, tudo bonitinho, tá comprando, a cadeia sustentável, toda rastreada, que não é, laboio de área de desmatamento, dias depois, semanas depois, saiu uma matéria em parceria do Intercept com o Jô e o Trigo, mostrando que essa decisão não saiu da cabeça da Febraban, mas saiu da cabeça de grandes executivos de três bancos privados que operam no Brasil, e aí? Isso parece uma medida meio complicada, né? O Estado, não, não me medo com isso, a federação, os bancos resolveram, eu lavei, o Estado lavou as mãos, e quem é que toma no lombo? Quem toma no lombo é o povo, mas vamos continuar, eu tô me aprofundando nisso porque vai fazer sentido com o próximo tema, o outro gabinete, o gabinete do amor, se você examinar o modo como grandes canais da mídia em países formalmente democráticos atualmente se relacionam com o governo, verificará que é bastante semelhante a forma como essa dinâmica se desenvolve em regimes autoritários, voluntários, tem lá que pravida, que era o jornal dos soviets, tem alguma diferença pra Globo? Eu acho que é capaz do pravida ter menos mentira, né? Essa relação se caracteriza pelo binômio submissão-financiamento. O órgão de propaganda do regime funciona como o divulgador das narrativas oficiais, ao passo que o governo garante que a perda da credibilidade não resultará em decadência nas receitas. Enquanto isso, os órgãos de controle e a administração da justiça sequestrados por grupos políticos terão atuação marcada pela disjuntiva blindagem perseguição a depender do quão simpática ao poder estabelecido é uma fone de formação. Tá lá a grande mídia apanhando, 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 aí você ajuda, você blinda, etc, e aí a voz independente que tá falando algumas coisinhas que incomodam, e toma, e toma, e toma, e cala a boca, cala a boca, para de incomodar. Nesse cenário, as liberdades formalmente asseguradas já foram materialmente esvaziadas, é disso que se trata o processo que alguns autores chamam de erosão democrática, o erosão constitucional, o sistema formalmente permanece o mesmo, mas materialmente ele se torna um regime em que um único grupo se perpetua no poder. Tendo isso em vista, examine o caso brasileiro. examine o caso brasileiro. Mas agora, aperta o cinto. Vai começar meio confuso. A gente vai voltar depois na confusão para desconfundir. Vem que a história é boa. Vou passar por isso daqui sem nenhuma explicação e a gente vai voltar nessa thread. Dias atrás, ainda em 2023, um amigo meu mandou essa thread. Está todo em inglês, aqui está na tradução do Google. O cara fala algumas palavras que no primeiro momento chamaram a atenção, mas eu fiquei meio assim. E aí, o timing dessas postagens também é bem interessante. Ele fala assim, Decrescimento significa destruir, passar fome, ficar congelado no escuro. As empresas de ativos naturais, NACs, são a maior e pior ferramenta que já utilizaram para criá-lo. O decrescimento, que é a abreviação de The Growth Communism, erige um modelo econômico de decrescimento distributista centrado no bem-estar e na comunidade ou na riqueza corporativa que é controlada centralmente e de propriedade comum através de um estado corporativista como um procurador. Até agora, o SG tem sido a ferramenta mais forte do decrescimento levando o Ocidente a se autodestruir economicamente, energeticamente e está apenas a começar. As empresas de ativos naturais tornam-se realidade os sonhos mais úmidos dos comunistas do decrescimento, embora quase com uma ressalva. A versão resumida das empresas de ativos naturais é que converte em ativos naturais é uma espécie de capital econômico falso, possivelmente no valor de 500 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, 5 trilhões. As empresas deterão os direitos sobre ativos naturais, o seu acesso dependerá totalmente dos seus poderes de monopólio conspiratório. Aí tem um texto, a gente volta lá na frente, e entre esses ativos que essas empresas verdes poderão se utilizar, está o sequestro de carbono. Ao privatizarem o acesso aos recursos naturais, podem restringir o acesso, bloquear o acesso, exigir comportamentos específicos para obter acesso, etc. É uma forma incrível de instalar um sistema tirânico sem paralelo, ao mesmo tempo que se tornam insodavelmente ricos. Os oligarcas que acabam por possuir e gerir esses recursos aos mais altos níveis podem, então, aplicar o distributismo do decrescimento tão duramente quanto quiserem para tentar parar as mudanças do clima, o que quer que seja, ou apenas para escravizar as pessoas, ou você sabe, livrar-se delas. Você dobrará o joelho para ter acesso. Como a NISI deixa claro, esta ideia é apenas uma extensão do esquema ESG, mas, na verdade, vai até a lua e muito mais além. Tudo deve ser feito em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU, claro, pelo menos até 2030, e aí que entra a parte do comunismo. É claro que privatizar tudo e permitir que um punhado de empresas aprovadas funcionem em aliança com o Estado não soa como comunismo, mas isso é porque não soa como o velho comunismo. O novo comunismo executa uma versão do modelo que vemos hoje no País Vermelho, lá na Ásia. O modelo comuna, iniciado por Deng Xiaoping, não é hostil às corporações. É hostil apenas às empresas que não seguem a linha do partido. Utiliza corporações e riqueza para alavancar o partido. O modelo do capitalismo de partes interessadas aqui funciona exatamente da mesma maneira. Capitalismo de partes interessadas, a tradução, que está traduzido, é capitalismo de stakeholders. Criação aí da turma da BlackRock. não vou ler esse último tweet. Sem nenhuma explicação, o cara está falando sobre decrescimento, está falando sobre empresas que gerem ativos verdes, ativos naturais. Ele sai falando que essas empresas, em determinados momentos, podem ter nas suas mãos o poder de falar você é do bem, você é do mal, e fala sobre a relação que está acontecendo das coisas, esse comunismo, onde essas empresas atuam e coluem com um Estado, um Estado que eu acho que está contra a população. E ele vai falando. O Atlete é meio confuso, assim, ele vai colocando aqui algumas coisas, aquilo que a gente comenta, né? Mas por que eu comecei por aqui? Por que eu comecei por aqui? A gente vai voltar nessa Atlete. A gente vai voltar. A gente vai voltar nela. A gente vai voltar nela e ela vai fazer muito mais sentido. Pois bem, dias atrás, fizemos um dossiê, um dossiê Competividade. Falamos sobre algumas coisas, falamos sobre o Helder Barbalho, e, por mais que vai juntando as coisas, etc, tudo mais, eu ainda não tinha encerrado o Atlete de Dezembro. Eu não tinha encerrado o Atlete de Dezembro. Eu encerrei ontem à noite. Encerrado assim, a primeira parte, separar os slides, separar por tema, tudo bonitinho, etc, calma. Nem começou a escrever ainda. Eu terminei de escrever, eu terminei de revisar o último texto que me mandaram nas últimas horas de novembro, dia 15, está no ar. E fazer o Atlas vem sendo uma experiência muito boa, porque tem coisas que vão acontecendo que no primeiro momento elas passam desapercebidas, só que até explicando para vocês um pouco o que eu faço. Quando termino, hoje em dia, com um pouco mais de experiência, eu já termino de gravar, eu tenho um slide mãe, terminei de gravar o vídeo hoje. Aí eu vejo, ah, hoje eu falei sobre choquei. Então, pego os slides do choquei, copio, jogo na pasta, sei lá, regulação das redes. Tudo ligado à regulação das redes, internet está lá. Porque depois eu sei que eu vou naquela pastinha, está tudo no mesmo tema. Aí depois eu separo por sub-tema, olha como essas coisas se encaixam aqui, se encaixam, e vai indo. Pega economia, pô, economia está falando de reforma tributária, está falando de PIB, IPCA subindo, eu pego todas as notícias e jogo numa pasta, economia, tudo é economia. Depois eu estou separando em sub-temas e vai ficando mais fácil. E aí tem sempre uma pastinha que é relações internacionais, SG, diplomacia, coisa ligada à agenda internacional, tudo ligado a isso, agenda verde, eu jogo lá. Eu vou jogando, vou jogando, vou jogando. E eu terminei de organizar. Aí eu estava conversando comigo no meu telefone, aí eu me deparei com a notícia. Eu falei, não, 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 não é possível isso. Não é possível isso. E aí eu lembrei dessa thread, porque foi o mesmo amigo que mandou essa thread. Foi o mesmo amigo que eu falei, não, 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 vocês vão entender. Vocês vão entender com o organograma, eu duvido você não levantar da cadeira e falar e xingar. Hoje você vai xingar um palavrão, mas vem comigo. Não é difícil de entender. Vamos ver. Só de dezembro. Dia 6 de dezembro sai essa nota. Na COP28, o governador do Pará faz apelo sobre o projeto do mercado de carbono. É o De Babá, ele está muito preocupado com o mercado de carbono. Mercado de carbono, mercado de carbono, ele quer o mercado de carbono a todo custo. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Tem que ter o mercado de carbono. Aí, dias depois, e a lei, né, que o regulamento do mercado de carbono no Brasil foi aprovada na Câmara no final do ano passado, dia 21. Aí, dia 18, estava lá a discussão, agenda verde. Relator de mercado de carbono, sede a governadores e projeto pode ser votado. Machado assentiu que os estados possam vender crédito de carbono produzidos na totalidade das áreas preservadas em seus territórios. dizem, ó, você preserva a terra no seu território, você pode vender o seu crédito de carbono. Esse trecho tinha resistência dos governadores, quem estava aí batendo na tecla era o de barbalho. Não, não pode, não pode, não pode, não pode, não, pelo amor de Deus, não, não pode, tem que permitir que a gente venda. Aí, olha qual era o último parágrafo dessa nota. Eles estavam interessados em uma medida que permitisse aos estados obterem lucros com a preservação também de áreas privadas. O Helder Barbalho estava preocupado em conseguir um lucrinho com a preservação de áreas privadas. Aí, 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 no mesmo dia 18, o Pará do Helder Barbalho é notícia na Folha de São Paulo. Pará vai conceder a área ameaçada da Amazônia para recuperação pela iniciativa privada. O que é que a iniciativa privada tinha que fazer? Reflorestar. E aí, em troca, a empresa que refloresta a área poderá explorar o local comercialmente e a principal fonte de receita é o mercado de carbono. Governo aí calcula que a região pode render 81 milhões no período de 40 anos de concessão e a gente sabe tudo mais. Beleza. A empresa poderá explorar também outras atividades, biodiversidade, turismo, papapá. O projeto havia sido apresentado no começo do mês pelo governador durante a COP28, né? O Dr. Barbalho aí falando sobre essa questão. Preservar esta linda unidade de recuperação. Aí, voltando um pouco no tempo, em julho, a gente comentou isso aqui também no dossiê, mas agora tem a notícia extra, lá no final, que tudo vai fazer sentido. O Estadão falava o seguinte, como grandes empresas estão transformando o reflorestamento em um negócio promissor. E aí você começa a lembrar até, aquela treta está falando de empresas verdes, né? De controlar ativos naturais, né? Como sequestro de carbono, que é os créditos de carbono. Você fala, hum... Aí é só falar o seguinte, perspectivas com o mercado de crédito de carbono e outras fontes de receita ajudam a explicar por que nomes como a Votorantim, a BTG, o Arminio Fraga, família Moreira Salles, Clabin, investem na recuperação florestal. Será que é porque essa turma está preocupada com a Mãe Gaia? Será? Ah, eu acho que não, né? Mas vai entender. Aí, um dia depois da nota que o Pará concedeu para a iniciativa privada, lá, não, refloresta aí, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, saiu uma entrevista aí com o Arminio Fraga no Valor Econômico. Poluidor quer comprar carbono barato, diz Arminio Fraga. Hum... O aproveitamento das oportunidades que o Brasil tem à sua frente com esforço para descarbonizar a economia global? Dependerá da criação de um mercado bem regulado para a negociação de créditos de carbono e sua integração com o mundo. Pensa o seguinte, de que adianta você ter um monte de crédito de carbono que ninguém compra? Se você cria um... E se não tem nenhum mercado? Agora, se o governo, o Lula, né, e sua turma, cria não só o mercado de carbono, mas obriga que as empresas comprem o carbono, aí é muito bom ter crédito de carbono para vender, né? São obrigadas a comprar, né? E aí? E aí quem não compra? Aí quem não compra é multado. Aí é ruim, né? E se tiver escassez? Se a oferta for baixa, a demanda for muita, o valor do crédito de carbono vai aumentar, né? Porque o crédito de carbono começa a passar a ser uma permissão, uma licença. Você pode, você não pode trabalhar mais. Você pode trabalhar. Você não tem carbono para compensar a sua atividade. Pare! Desliga a sua empresa. Eu não lhe dou a permissão. Então, você vê, por exemplo, o Alvará. O crédito de carbono vai começar a funcionar como o Alvará. Você não pode mais funcionar. Eu não vou lhe vender. Não gosto de você. Eu vou. Você é de direita. Você está muito distante do Brasil? Mas calma. É um gabinete muito pior, eu falei para vocês. Falta alguém. Falta um... Falta um dedo. Um dedo que está sumido vai aparecer. Aí falava, não é sócio de uma empresa que atualmente investe em dois projetos de reflorestamento? Ah, Arminio Fraga. Reflorestamento. Ele se tornou um observador atento das tentativas de reorganizar a economia mundial para enfrentar a crise climática e temem que a influência de indústrias poluidoras prejudique o desenho do marco regulatório em discussão no Brasil. Abre aspas. Não tenho dúvida de que existe um lobby forte dos poluidores para comprar um carbono baratinho aqui no Brasil para poderem continuar poluindo. Ele quer vender um carbono? caro, né? Ah, descarado. É um descarado. É necessário que todo mundo tenha um todo captura e o carbono da forma mais eficiente possível. E o Bairro tem potencial para ganhar muito com isso. Olha o capturado carbono. O que aquela thread em inglês estava falando, né? Das NACs. O senhor está defendendo subsídios? Olha só. Arminio Fraga, você está defendendo subsídio que o governo deu uma facilidade para atividades que capturem o carbono? Aquela thread falava sobre relação, né? Estado, empresas, hum, controle, calma. Estou falando como economista, não como investidor? Aham. A externalidade positiva dessas atividades de restauração, de restauro, os benefícios que proporcionam a gigantesca e justificaria subsídio? Seria como imposto negativo? O modelo ideal seria aquele em que o subsídio seria pago pelos poluidores para quem capturasse o carbono. Isso representaria uma transferência de renda, mas realmente acredito que seria melhor para a economia, inclusive para os mais pobres que tendem a sofrer mais com o aquecimento. Ah, milho Fraga. Aí é que agora a coisa fica demais e eu vou juntar tudo em uma imagem. O organograma é mais bonitinho que eu já fiz. Aí você pode levantar da mesa e xingar. BNDES, foi essa notícia que faltava, que eu só vi ontem, nas últimas horas. BNDES oferecerá 450 milhões do fundo da Amazônia para quê? Para reflorestamento. Reflorestamento. É o que o Arminio Fraga está investindo. E todos os picanheiros desse país, toda a nata da elite liberal brasileira que está aí desde a República, a turma da Buxa, inclusive. E o pior, e o pior, não é 450, é um bilhão. O BNDES abriu um novo editorial para o reflorestamento da Amazônia. Considerado um anúncio histórico pelo Aloysio Mercadante, o programa dá início ao arco de reflorestamento, que inicia com 450 milhões do fundo da Amazônia, destinados a projetos de restauro da floresta e mais 550 milhões de reais do fundo do clima, esse, com juros, sabe de quanto? 1% ao ano. Quanto é que tu paga de juros aí no financiamento do teu carro e na tua casa? tu queria um jurosinho de 1%? Meu irmão, rapaz, gente, é inflação negativa. É inflação, gente, é inflação negativa. Você tá, assim, você pega, olha só, se você pegar esse dinheiro, botar no banco, só, só, só na Selic, cara, a Selic tá quanto? 1% Rapaz, mas fica pior, os 450 milhões do fundo da Amazônia não precisam de reembolso, é dado. Eu vou te dar 450 milhões pra tu reflorestar, não precisa me dar nada. E podem ser tocados, por prefeituras, hum, Associação de Agritura Familiar, Movimentos Sociais, disse o presidente do Banco de Desenvolvimento. E as notas, inclusive, falavam, né, recursos não embossáveis para movimentos sociais, para o MST, ONGs, né, também, quem sabe, explica o Mercadante. Aí, eu fiz esse lindo organograma, que agora tudo vai se conectar. Você tem um governo do amor, um governo genérico, não é o governo do Bolsonaro, qualquer governo, seja estadual, municipal, você tem um governo do amor, muito, muito amoroso. E esse governo do amor, ele controla terras, ele controla as terras da União. E aí, tem a floresta da picanha, várias árvores com picanha, sabe, picanha para todos, só picanha, só picanha, só picanha, só picanha, só tem picanha. Aí, o governo do amor, segue a seta, ele resolve conceder as terras, as terras públicas, para alguém cuidar. Tipo que aconteceu no estado do Pará, aí vem a empresa privada. Eu vou tomar conta da terra, eu vou tomar conta, eu vou tomar conta, só que, você tem que reflorestar, né, você tem que plantar as picanhas, os pés de boi, vamos botar aqui um pé de boi, um Nelore, um Angus, um Aguilzão bonito, e tem um custo. Existe um custo para reflorestar, mas não se preocupe, não tem dinheiro, não se preocupe se você não tem dinheiro, você tem o fundo de 450 bilhões, não reembolsável do BNDES, também não ia pagar mais, é dado. E você tem um fundo de 550 bilhões a 1%, também está de boa. então você tem um empréstimo do amor. A empresa privada ganha do governo do amor a terra, a floresta da picanha, que ela deveria ter um custo, mas ela não tem, porque ela usa o fundo do amor, e aí a floresta do amor, que a empresa privada não botou um real, é lindo, é o floresta, é o floresta do florestamento, com dinheiro do BNDES, a floresta da picanha produz riquezas, muita picanha, e também crédito de carbono, exploração da biodiversidade, e aí, isso vem para a empresa, mas ela vai fazer o que com carbono? Ela vai fazer o que? Ela vai vender. Mas vai vender como? No mercado de carbono, que ainda é uma nuvem, é um sonho, ainda é um sonho, e por isso que a gente precisa tanto no Brasil, de um mercado de carbono, gente, e precisamos de obrigação, porque não dá para a gente ajudar os nossos empresários, os nossos grandes campeões nacionais, os nossos liberais, se a gente não tiver o mercado de carbono. Vocês estão entendendo o que está acontecendo nesse país? E que isso daqui, no final do dia, vai ser utilizado para controlar a sua vida? Aí eu botei assim, começa com esse gê, aí vai crescendo, aí entra em 2030, aí entra o compliance, compliance, porque isso aqui, isso aqui tudo compliance, as auditorias, para mostrar que o dia está sendo bem gasto, toda essa bancada de juristas sensacionais, tipo a KPMG, a coisa lá que fez, as auditorias das americanas, eita, as auditorias boas, meu Deus! Aí, você vem, essa agenda, concessão de floresta, não sei, rapaz, teve um governo aí também do amor, que tem agora um projeto que eles falam, não, mantenha a floresta em pé, floresta em pé, floresta em pé, tem uma parceria com a USAID, governo americano, floresta em pé, floresta em pé, não, vamos aqui reforestar, e aí vai subindo, subindo, ela está chegando no mercado de carbono, mas piora, piora, que depois dessa treta tem mais coisa, esse vídeo vai ficar meio longo, mas o próximo dá para acelerar, aí você já está, eu sei que você já está meio puta, você não acredita, você não acredita, quer dizer que a empresa não vai gastar um real do bolso dela, se ela der sorte de conseguir, quem sabe, que seja uma ONG, não, se ela não for uma ONG, está ali, tem até 1%, ela pega 1% do mercado, bota, bota as florestas, ganha o mercado, enfim, é Brasil, Brasil, campeão nacional, o amor voltou, aí a gente volta, o que a turma está falando? Não, a gente tem que reduzir as emissões, reduzir, reduzir, decrescer, decrescer as emissões de carbono, né, antigamente era reduzir a poluição, e eu acho que no passado, quando toda essa agenda verde surgiu, ela começa com aquela provocação de um relatório chamado os limites do crescimento, o crescimento é um problema, então a solução é o decrescimento, eu falei, hum, começa a fazer um certo sentido, aí vamos olhar essa thread de novo, agora, a luz do amor e da floresta da picanha, decrescimento significa, se dá muito mal, as empresas de ativos naturais, crédito de carbono, biodiversidade, são a maior e pior ferramenta que já utilizaram para criá-lo, o decrescimento, a prevenção de decrescimento comunista, que erige um modelo econômico de decrescimento distributista centrado no bem-estar e na comunidade, ou na riqueza cooperativa, é o bem-estar, gente, é o meio ambiente, é o planeta, o Armínio Fraga falou, senão o pobre é o que vai sofrer, o pobre é o que mais sofre com aquecimento, é o bem-estar, e esse bem-estar é controlado centralmente e de propriedade comum através de um estado corporativista como procurador, que tem a procuração para ajudar na hora do manejo, não, toma em conta dessa terra, toma aqui o dedo do bem-estar, está sem dinheiro para investir, temos uma linha de crédito só para reflorestar, até agora, o SG tem sido a ferramenta mais forte do decrescimento, levando o ocidente a se destruir economicamente, energeticamente, e está apenas a começar, as empresas de ativos naturais tornam realidade os sonhos mais úmidos dos comunistas do decrescimento, embora quase como uma ressalva, a versão resumida dessas empresas de ativos naturais que gerenciam, é que convertem ativos naturais, árvores, em uma espécie de capital econômico falso, crédito de carbono, possivelmente no valor de 5 trilhões de dólares, as empresas deterão os direitos sobre os ativos, sobre as árvores, reflorestaram, o seu sucesso dependerá totalmente dos seus poderes de monopólio, o Brasil, é a sociedade dos oligopólios, e aí, um desses ativos que ele falava, a captura do carbono, o sequestro do carbono, logo depois veio a biodiversidade, né, e água limpa, ao privatizarem o acesso aos recursos naturais, podem restringir o acesso, bloquear o acesso, exigir comportamentos específicos para obter acesso, ó irmão, eu só vou te vender crédito de carbono se a tua empresa tiver o dia da diversidade, eu só vou te dar se tiver isso, se tiver a campanha de marketing disso, se tiver o compliance, do amor, e aquele conjunto de regras que separa os bonzinhos dos vilões. É uma forma incrível de instalar um sistema tirânico, sem paralelo histórico, ao mesmo tempo que se tornam insodavelmente ricos. Os oligarcas que acabam por possuir e gerir esses recursos aos mais altos níveis, podem então aplicar o distributismo do decrescimento tão duramente quanto quiserem para tentar parar as mudanças do clima ou o que quiserem. Não, peraí, pô, a gente... Não, vamos aumentar aqui os limites, né? Vamos, quer dizer, vamos reduzir os limites. Você pode emitir 10 toneladas de carbono por ano, não tem que mudar, agora é só 5? Meu Deus, eu vou ter que parar minha empresa? Não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Você dobrará de joelho para ter acesso ao crédito de carbono das florestas sob a administração privadas que às vezes pode ter sido, né? Feitas com dinheiro dado de graça. É sensacional isso, Ganhar uma floresta com dinheiro do MBDS. Ah, e como a NSI deixa claro, a STD é apenas a extensão do esquema MSG, que na verdade vai até a lua, né? Tem tudo a ver com os ODS, já em 2030 da ONU. É claro que privatizar tudo e permitir que um punhado de empresas aprovadas funcionem com aliança com o Estado. Você vê que os Estados, da Amazônia estavam muito preocupados em poder vender, lucrar em cima dessas empresas. Como as coisas vão se encaixando, né? Não só como o velho comunismo, mas como o comunismo que fazem hoje, né? O modelo do Deng Xiaoping não é hostil às corporações. É hostil apenas às empresas que não seguem a linha do partido. Vamos olhar para o Brasil? Será que a Havan do Luciano Hang é tratada da mesma forma que a Magazine Luiza? O governo tem até um conselhão, né? Tem até um conselhão, né? Utiliza corporações e riqueza para alavancar o partido. Eita, é mesmo? Será que as empresas do conselhão tem alguém que doou muito para o governo Lula? É impressão minha ou o Rubens Ometo está no conselhão e é o maior doador do Lula? Deve ser só impressão minha. O modelo do capitalismo de stakeholder, né? Que é o da BlackRock, que funciona exatamente da mesma maneira. E aí ele vai falando na thread e ele termina com um tweet falando o seguinte, com empresas reais você pode potencialmente processar por violações do dever fiduciário sob a contabilidade padrão. Se as empresas buscarem intencionalmente lucros mais baixos. Mas, isso muda com a contabilidade ecológica, porque o desempenho do valor ecológico sustentável contará. Imagina você no Brasil, que já tem várias empresas que são de capital aberto, vem uma BlackRock da vida, sai comprando 5, 10%, começa a meter um monte de gente no conselho das empresas. Aí a BlackRock fala, peraí, essa empresa vale X. Eu tenho 2X. A mãe não quer pagar, não, ela fala assim, a empresa vale 2X, mas eu só tenho X. E se a gente quebrar essa empresa? A gente quebra e compra por X. E depois a gente muda a lei, a gente muda as regras. Mas vai quebrar como a empresa? Ah, fala aí que a gente vai salvar a mangaia. Não, pô, mas não dá pra fazer isso hoje. Hoje ainda não, mas vamos mudar. Porque agora o compliance é do amor. Agora o importante é salvar a mangaia. E as empresas vão ter que salvar a mangaia. Não, não é que a empresa não tá dando lucro, é porque a gente tá salvando o planeta. E aí você não consegue acionar, você não consegue tirar alguém do conselho, né? E aí a empresa que vale a 2X, passa a valer X, aí a BlackRock só tinha X, vai lá e compra. Olha que lindo, você quebrou a empresa, você não pode responsabilizar os conselhos, nada. os assinistas minoritários estão naquele lugar e você tem o resto que ainda sobra do Brasil na mão e cada vez menos pessoas. Eu acho que você tá conseguindo entender como isso pode impactar a sua vida, né? Eu acho que já entendeu. Só que tem mais. Só pra relembrar, né? Os limites do crescimento. Sabia que eu já tinha visto essa história em algum lugar. Sabia que eu já tinha visto. Tem o relatório lá, na turma do Clube de Roma. Mas vamos que tem mais. Vamos que tem mais. Vamos que tem mais. Por que eu botei BNDES de novo? Por quê? Eu vou ler antes de novo? Não, não vou ler. Não vou ler. Mas olha que coisa interessante, né? BNDES. Quando Aloysio Mercadante assumiu, ele assumiu com o discurso verde. Isso tá registrado no Atlas de Fevereiro. Você abre lá, tem um capítulo chamado Petismo Verde, tá? Inclusive, o discurso do Mercadante quando toma posse do BNDES. Olha que interessante. No mês de novembro, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre Ricardo Mastrotti e acabei me encontrando com uma página do BNDES que tem agenda. Eu também tinha pensado sobre o pessoal site de Fundejo, né? Lá do Soros. É que é só aquelas coincidências. Mas como o Brasil é o país das coincidências, a gente fica meio assim, né? E aí você via que na agenda do BNDES tiveram inúmeros encontros de pessoas da Open Society Foundation com peça-chave do alto escalão BNDES. Como, por exemplo, a senhora Natália Dias que é diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis. O BNDES aí que tá com essas duas linhas lindas. uma de 450 bi não reembolsáveis do Fundo Amazônia e outra do Fundo do Clima de 150 milhões de 1% ao ano. Então, Finanças Sustentáveis, né? Aí tava lá, né? Fundação Itaú, Open Society, Tid Cetuba, né? Que também é da Toma Itaú, Estaduto Moreira Salles. Tá todo mundo lá batendo papo. Massa! Foram falar o quê? Eu não sei. Não sei o que que eles foram conversar. Aí, outro dia, tava lá o Mercadante junto com a Nabil Moura Cadre, que ela é da área de meio ambiente. Aí eles tiveram uma reunião que estavam juntos com o Open Society, que tava o Mark Malok Brau, que é o chefão mundial, e o P.W. Amovai, que agora é um vice-presidente nacional, né? Tava na equipe de transição do Lula. Aí, no dia 22, tava de novo o Mercadante, agora com a senhora Natália, mais uma vez com Ford Foundation, da São Vale, Moreira Salles, Open Society, papapá, pipipi, fica a minha cena, P.W. Amovai. Aí, outro dia, tá de novo, Mercadante, com o P.S.A.I.T., só a turma linda e maravilhosa. Aí, eu lembrei umas coisas. Este ano, este ano, de 2023, né? Esse ano também vai ter, teve o Foro Econômico, vai ter agora em janeiro, ano passado teve. No Foro Econômico ano passado, o Lula não foi, mandou o Haddad e a Marina. O Haddad tava com o Mark Malok Brau, o chefão, e o filho dos foros, a menina só bateu foto com o filho dos foros. Aí, eu fiquei lembrando uma coisa que eu achei engraçada, velho. Olha como as coisas se conectam. O Mark Malok Brau, que hoje, é o número um da Open Society, ele veio no Brasil em maio. Esteve no Brasil em maio. Nova fase de ativismo fará surgir lideranças globais. Olha o subtítulo. O presidente global da Open Society deve anunciar 15 milhões de dólares em investimentos voltados para negócios sustentáveis na Amazônia. Todo mundo quer investir nisso. Ô miserável. Deus tá vendo. Aí, essa nota me traz uma informação que eu não sabia. Que o Mark Malok Brau, o atual número um da Open Society, ele tinha sido o braço direito, ele foi o número dois do Kofi Annan, que foi o secretário-geral da ONU. Lamenta a falta da marcelidrança hoje no mundo ocidental, viu o Brasil na democracia não alinhada, protagonismo climático, né, pá pá pá. E quem é o Kofi Annan? Qual a importância do Kofi Annan nisso tudo? O Kofi Annan foi o cara que era o secretário-geral da ONU que criou a Agenda SG. Onde surgiu a SG? Foi em 2004. O documento é resultado de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs, ó, as grandes empresas, as grandes instituições financeiras do mundo, né, perguntou para os bancões, e aí, o que a gente faz para tomar o poder? Não, vamos criar aqui a Agenda SG. Tem como dar errado? Não. E aí, nesse mesmo mês de maio que o Mark Malok Brau veio ao Brasil, sabe quem estava? Na mesma data no Brasil, na coincidência que só o Brasil, que é o país das coincidências? Klaus, boca de mosquito. Lá estava o Klaus do lado do Alckmin, ambos com essa linda careca. E por que isso é engraçado? Porque o Klaus, ele não só veio ver a turma do Lula, né, se encontrar com o Alckmin. Não, o Klaus veio para o Brasil para um evento e, vejam só, Lira lança PAC Verde com fundo para financiar transição energética, né, sem energética e subsídios, pá, o Lira, ele lançou. Só que esse projeto não saiu da cabeça do Lira. A proposta, encampada por Lira, cria o PATEM, uma alusão ao PAC do Lula. O projeto foi protocolado pelo seu aliado, o Arnaldo Jardim, só que tinha feito a cirurgia, não podia ir, né? Aí fala, Lira, vai, joga aí, véi. Não é o Lira que criou isso. Quem criou foi o Arnaldo Jardim. Mas enfim, né, com aval, última instância, o Tesouro Nacional, esse crédito teria custo mais barato. O total de crédito que as empresas possuem junto à União soma de 800 bilhões. Lira disse que o fundo pode alavancar entre 5 a 10 vezes seu valor em novos empréstimos para projetos apenas sustentáveis. Olha aqueles subsídios que o Armínio Fraga gosta, mas só para quem é sustentável. Aí, gente, quando teve isso daí, que o Lira propôs, teve um jantar nesse mesmo momento com o PIB Nacional, turma do Grupo Sfera. As orelhas do governo vão arder. Estava lá no Grupo Sfera, o Lira com o Arnaldo Jardim. No encontro, também estava o Arnaldo Jardim, representante do Ministério de Investimento da Arábia Saudita, blá, blá, blá. Aí falava, o Jardim é o todo projeto aí do PATEM, visa fomentar projetos de desenvolvimento sustentável, blá, blá, blá. O projeto ainda cria um fundo verde a ser administrado pelo BNDES. Olha que coincidência, o BNDES que vai administrar esse fundo verde. O BNDES. Aí, deu dezembro, saiu essa nota. aprovação no Congresso deixa no Brasil mais competitivo. Frente Parlamentar, Brasil competitivo, fica muito feliz e eles destacaram quatro projetos importantíssimos para o Brasil. O Brasil encerra 2023, mais competitivo que começou, avançamos em assuntos essenciais para o desenvolvimento. Quem falou isso? O Arnaldo Jardim. Esse daí do PATEM, do Lira, etc. Entre esses quatro projetos, reforma tributária e o mercado de carbono. Aí você lembra que no início do ano, o Arnaldo Jardim, que é o presidente da Frente da Competitividade, ele queria avançar no debate da reforma tributária e o fortalecimento do mercado de carbono. Ele passou o ano trabalhando pelo mercado de carbono. Só que, eu fiz questão de frisar que o Mark Malok Brown e o Klaus Schwab coincidentemente estavam no Brasil no mesmo dia. Klaus Boca de Mosquito veio ao Brasil a convite de quem? Da turma do Arnaldo Jardim. Klaus Schwab, futuro do Brasil depende de industrialização, meio ambiente, inteligência artificial. Estamos no Novena, economia verde, sustentável, né? Estava aí no Fórum da Competitividade, organizado pelo Movimento Brasil Competitivo e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Eu não coloquei aqui, mas na época, no dia 16 de maio de 2023, o Arnaldo Jardim escreveu um texto no Poder 360 para falar que este fórum era a Davos brasileira. Aí, Klaus Boca de Mosquito junto com a Ana Zabó. Grande evento. E aí, a gente volta a olhar aqui de novo. Aí, o mercado de carbono... Olha, olha o que avança com o mercado de carbono, rapaz. O amigo do Klaus, Boca de Mosquito. Olha quem está investindo também na Amazônia, o Soros, que é da mesma turma. Aqui é aquela foto clássica do Lula, a primeira, em 2003, quando ele trai, quando ele chega, no primeiro mês de governo, ele trai esquerda, ele vai para o Fórum Econômico Mundial, ele bate a foto com o Soros, onde? No Fórum Econômico, do Klaus. Aí você vem aqui e fala, rapaz, essa galera, essa galera não é rica a tua. não são rica. A gente que é burro. Nós que somos os errados. Temos que investir na floresta da picanha. Imagine isso na sua vida. Imagina você passando cartão de crédito, você não tem crédito de carbono suficiente, você não vai poder comprar esse pedaço de carne. Para encerrar o vídeo, o ano em que o mercado falhou, números de 2023 foram todos melhores que os previstos e ainda houve outras surpresas. E a fotinha ali, dos amigos, Roberto Campos Neto e o Fernando Haddad. Aí o Carlos fala, gostei de ver o mercado, responder para desmentir o possível combinado ESG. Olha, rimou. A conta vai chegar recheada para o povo. Esse é o liberalismo brasileiro, gente. São liberais. O liberalismo é você tirar o Estado para deixar, sabe o recreio da escola sem professor, sem ninguém para olhar, que quer a lei do mais forte? É isso aí, a lei do mais forte. Eles vão te obliterar. e estão aí. Eu acho que esse gabinete aí é muito maior do que a gente está comentando na internet. Não que isso da internet das sofocas deva deixar de ser assunto, mas olha a quantidade de coisas que está acontecendo no Brasil, que vai impactar a vida de toda a população brasileira. não ganha destaque. Não ganha destaque. Não ganha destaque. Aquele que você ganha na grama ficou legal, viu? Eu gostei dele muito. Deu um trabalho para fazer. Pensar assim, né? Você vê que até as coisas, né? O governo do amor vermelhinho, o que o governo pode fazer, né? O governo do amor bota ali um vermelhinho meio claro. O que está ligado na flash da pica é tudo verdinho. O que está ligado o BNDES, o empréstimo do amor tudo amarelinho? Só precisa ter o mercado de carbono. Está no Senado. Está no Senado. Está no Senado. O Senado vem aí pra provar. O Lula, né? Chancela e pronto. Começou a festa. Começou a festa do amor. Picanha para eles. Para você, não. E é isso. Vou mandar aquele vídeo lá do aula no Telegram para vocês. se quiserem ouvir, mostrar os absurdos que é o consórcio brasileiro. E eu sabia que eu ia ficar longo, mas não tinha como eu não falar isso. Quando você bota as notícias todas juntas, você vai lá e fala rapaz, eu já vi essa história aqui de BNDES, já vi esse negócio aqui de reflorestamento antes. O que está acontecendo? Você começa a ver que as notícias se conectam assim de um jeito que são aqueles personagens que nós adoramos, que vocês sabem que são grandes patriotas, pessoas altruístas, que não ligam para dinheiro, só ligam para salvar o planeta. E o quarto tema, a gente comenta amanhã. Vocês vão ver que tem ligação. É o gabinete do amor em mais uma frente. A gente comenta amanhã. Por hoje, eu fico por aqui. Se você gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, pode estar no meu canal. Tem muito aí, valeu. Tem um P na descrição. Tem um Atlas brasileiro, Kimpahim.com sem o BR. Não tem BR. Kimpahim.com O único lugar onde está tudo isso registrado, para estruturas de gerações, com fonte, link, etc. Tudo bonitinho conforme manda o figurino. E deixa aquele grande beijo. Compartilhe o vídeo. Grande beijo. Abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui. E aí E aí Obrigado.